A polícia investiga um esquema de venda de diplomas falsos para estudantes do DF e do entorno. Sem saber que eram vítimas de um golpe, alunos chegaram a gastar 10 mil reais para fazer um curso de mais de 3 anos que não tinha reconhecimento no Ministério da Educação. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão na sede e nas filiais do Instituto Axioma em Taguatinga, Braslândia e em cidades do entorno, Águas Lindas e Valparaíso. Diplomas falsos, documentos, além de cheques e mais de 10 mil reais em dinheiro foram apreendidos. O Instituto prometia que ao final do curso o diploma seria entregue por uma instituição credenciada junto ao MEC porque o Instituto teria convênio com essas instituições. Os estudantes pagavam mensalidade de até 400 reais e os cursos duravam cerca de 3 anos. O delegado contou que as investigações começaram em 2017, quando o Conselho Regional de Educação Física fez a denúncia. Pessoas estariam apresentando diplomas falsos para conseguir o registro profissional. Essas pessoas que apresentaram esses diplomas, elas foram vítimas de um crime, de um golpe. O Instituto oferece diversos cursos de graduação, mas não tem autorização do MEC. Utilizava o nome de pelo menos duas faculdades credenciadas para forjar os diplomas. Os documentos vão passar por perícia. A polícia já identificou quatro vítimas do esquema. Os três sócios do Instituto vão responder em liberdade pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato e associação criminosa. Bem, a gente continua falando dessa faculdade fake, com a Vitória Mello agora ao vivo. A polícia identificou mais alguma vítima, Vivi? Boa noite pra você. Oi, Willi. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Ainda não, mas o delegado pede para quem foi lesado registrar ocorrência. Nós, ao longo da tarde, tentamos contato com o Instituto Accione e conseguimos falar com a defesa, que informou que obedece às regras ditadas pelo MEC e que os diplomas foram emitidos por faculdades parceiras, autorizadas e credenciadas pelo Ministério da Educação. Mas não quis dizer quais instituições são essas. Nós conseguimos contato com uma instituição que aparece em um dos diplomas aprendidos pela polícia. E eles informaram que desde 2015 a faculdade não está funcionando e que nunca emitiram diploma para outras instituições. O Ministério da Educação informou em nota que o Instituto Axioma não é reconhecido e que vai solicitar análise dos fatos, a interrupção imediata das atividades e irregularidades e também a responsabilização civil e penal dos seus representantes, Willi. Obrigada, Vivi.